Eu olho se esse local, se essas pessoas, se o que eles falam, o que habita de conhecimento ali, se parece com o que eu quero viver, com o que eu quero para os meus filhos. Esse lugar se parece com o lugar que eu quero viver no futuro? Essas pessoas se parecem com quem eu quero me tornar no futuro? O que eles falam e conhecem é o que eu quero ter para mim como conhecimento e informação? E se não é, aonde é que está o lugar que eu quero passar a minha vida? Quem são as pessoas que eu quero me tornar parecida com elas? Quais são os conhecimentos? E eu vou buscar os ecossistemas que me convêm? O ecossistema sempre vence. Vamos entender isso? Você sempre se tornará parecido ou igual ao lugar, às pessoas e ao conhecimento reinante ali. Você sempre se tornará parecido. Por isso que diz, sardinha nada com sardinha, tubarão nada com tubarão. E se uma sardinha, nessa metáfora, nada com tubarão, ela vai se tornar um tubarão. E se um tubarão nadar com a sardinha, vai se tornar uma sardinha. Nós temos filmes, vídeos de crianças e fotos, vídeos e fotos de crianças que foram criadas por cachorros, lobos. Até a década de 30 era muito comum crianças, Índia é um país super povoado, até a década de 30 era comum pais largarem seus filhos na floresta. E era comum muitos serem comidos, mas também não era incomum crianças serem criadas por lobos, cachorros selvagens, até por urso. O mogli, o menino lobo, ele não é uma ficção, ele vem de uma história real na Índia. Temos fotos, temos vídeos. Se eu não me engano, na Ucrânia, uma criança, uma menina foi, os pais drogados, alcoólatras, a criança precisando de amor, ela foi buscar amor aonde? Com os cachorros da fazenda. Por não sei quantos anos, ela viveu com os cachorros. E ela se tornou igual a quê? Cachorro. Andava como cachorro, comia como cachorro. E aí vai, até ser resgatada, e ela nunca mais ficou assim normal. Voltou a ficar em pé, reaprendeu a falar, mas ela adorava andar de quatro, banhasse, coisa toda. Nós temos o fio. O que eu quero dizer? O ecossistema sempre vence. Você não vai vencer o ecossistema. Você sempre se tornará parecido com o seu ecossistema. Então, eu quero dar uma tese, uma forma de vocês pensarem. Já que o ecossistema sempre vence, os lugares e pessoas que você vem convivendo, se parece com seus objetivos e valores de vida. Paulo, como é que eu sei se eu estou no ecossistema certo? É simples. Eu olho pra quê? Eu olho se esse local, se essas pessoas, se o que eles falam, que habita de conhecimento ali, se parece com o que eu quero viver, com o que eu quero para os meus filhos. Esse lugar se parece com o lugar que eu quero viver no futuro? Essas pessoas se parecem com quem eu quero me tornar no futuro? O que eles falam e conhecem é o que eu quero ter para mim como conhecimento e informação? E se não é, aonde é que está o lugar que eu quero passar a minha vida? Quem são as pessoas que eu quero me tornar parecida com elas? Quais são os conhecimentos? E eu vou buscar os ecossistemas que me convêm. Então, o maior desafio da sua vida, um, é mudar de ecossistemas. Porque para você mudar de ecossistema, você tem que sair da zona de conforto. E dois, resgatar os ecossistemas que você não pode se livrar. Você vai se livrar da sua mãe? Você vai se livrar dos seus filhos, do seu marido? Não. Eu vou fazer o quê? Resgatá-los. Eu vou fazer com que eles vivam a transformação que eu vivi. Olha ao teu redor, olha ao teu redor. São pessoas? Sim. Pessoas que querem o mesmo que você quer. Um crescimento, sim ou não? Pessoas que querem crescimento. Pessoas que querem transformação. Pessoas que querem ser pessoas melhores. Pessoas que querem trazer uma melhor versão. Que querem ser mães melhores. Maridos, homens, mulheres e aí vai. Pessoas que estão na mesma direção de você. São as pessoas certas, sim ou não? Olha para o lugar físico. Esse lugar é o lugar certo também para você estar? Teria um lugar melhor para você estar no dia de hoje? É o lugar certo. Porque ele aponta para onde você quer viver. E o conhecimento que você está tendo aqui é importante? Então, você está no lugar certo. Com as pessoas certas. Obtendo conhecimento certo. Informação certa. Esse é o ecossistema de transformação. É o ecossistema que não me pertence. Eu vou, me transformo. E o que depois? Volto para os meus ecossistemas. Paulo, quais ecossistemas? Você vai ter ecossistema familiar da sua família, do núcleo. Ecossistema dos amigos um. Ecossistema dos amigos dois. Ecossistema dos amigos do trabalho. Você quando sai daqui, você volta para onde? Para a sua casa. E a pergunta. Como é que estão as pessoas na sua casa? Elas se parecem com quem você quer se tornar? Elas agem, vivem como você quer agir e viver? Elas falam do que você gostaria de falar? Quem está entendendo isso? Então você vem para cá, vive uma transformação e vai viver uma transformação, claro. E vai viver uma transformação. Mas depois da transformação, dessa metamorfose, dessa metanoia, você volta para onde? Para a casa. E vai ao longo dos dias se tornando igual a eles. Você volta para onde? Para os amigos um, para os amigos dois, do grupo social um, grupo social. E vai se tornando igual a eles. Você volta para o teu trabalho e vai se tornando igual a eles. Eles vão te zapeando, vão te sugando. Caraca. Você tem um ecossistema de transformação. E ele se fala de relacionamentos, finanças, saúde. É um ecossistema de metanoia. Só que você tem um ecossistema próprio. E nem esse ecossistema cheio de mágoa, cheio de orgulho, cheio de vaidade, cheio de falta de ambição, cheio de falta de amor próprio, de falta de amor ao próximo, falta de perdão. E você diz, cara, ai, 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 meu pai, não é isso que eu quero para mim. Deixa eu dar um parâmetro para vocês. Para quem gosta de anotar, vai fazer a diferença. Como é que eu seleciono? Como é que eu seleciono para mim, os lugares, as pessoas e o conhecimento? Vou dar para vocês. Primeiro critério. Espiritualidade submissa. Eu não quero estar no lugar de pessoas arrogantes, vaidosas, prepotentes. Eu não estou. Se eu tiver uma conjuntura social que eu me faça obrigado a estar ali, mas cheguei, marquei presença e saí. Amei todo mundo e saí. Porque eu não estou em um ambiente que não seja um ambiente de espiritualidade submissa. Paulo, por que você fala espiritualidade submissa? Porque eu amo aquelas pessoas que se prostram diante de Deus. E não estou falando de Deus A, Deus B, Deus C. De Deus. Pessoas que se reconhecem que elas são o quê? Pequenas. Que elas são passageiras. Que elas não são absolutamente nada. Eu estava na Itália em maio do ano passado com as crianças. E no hotel eu vejo um retrato de um baile da década de 40 ou 50. E ali homens e mulheres de meia idade, 40 anos, 50 anos. Uma foto linda. Todos vestidos, vestidos roupas de gala, eu olhando. Ai eu vi a data, calculei, todos morreram. Ai eu pensei comigo, toda viagem nossa, minha, Camila, as crianças, nós fazemos álbum. Nós temos álbum para dar e vender lá em casa. Você imaginar tem álbum. É um armário de álbum. E eu pensei, quem é que vai jogar os meus álbuns da minha família fora? Alguém vai jogar. Meus filhos não vão jogar porque eles estão lá. Meus netos não devem jogar porque o pai deles estão lá. Mas já vai ficar empoeirado em algum lugar. Quem é que vai jogar o meu primeiro álbum dos melhores momentos da minha vida fora? E logo depois eu vou me tornar completamente anônimo para a minha família. E completamente desconhecido. Como uma onda que veio e passou. E logo a espuminha dela se desfaz. Como um vento que eu nem vi bateu aqui. Eu senti e ele foi embora. E nem sei para onde. Essa é a existência humana. E sinceramente, eu gosto de pessoas assim. Que sabem que dependem de outras pessoas. Que elas não vão para lugar nenhum sozinhas. E como eu dependo de pessoas, eu tenho que tratar bem as pessoas. Porque eu vou precisar ser tratado lá na frente. Então eu amo para ser amado. Sou amado e depois amo. Como pessoas que sabem se curvar diante de um Deus poderoso. Ele reconhecendo dependente de outras pessoas. Dependente de Deus. Não. Isso para mim é espiritualidade submissa. Como isso para mim é importante estar em um ambiente desse. E esse é o primeiro. E eu escolho com quem eu sento. Eu escolho com quem eu vivo. O segundo é perdão como estilo de vida. Eu não convivo com pessoas rancorosas. Esquece. Quando eu vejo pessoas insatisfeitas. Amarguradas. Defendendo bandeiras que nem delas são. Me vendo como inimigo. Ou vendo seu pai como inimigo. Pai dela como inimigo. A mãe como inimigo. Cara, essas pessoas não chegam perto de mim. Não deixam chegar perto de mim. Eu mereço algo mais. Esse seu rancor é seu rancor. O mal que você faz irradia por onde você anda. É seu problema. Não é meu problema. Que você busque ajuda. Que você se torne humilde. Perdoe. Porque enquanto não estiver perdão na sua vida. Não tem proximidade a mim. Então o perdão como estilo de vida. É um pré-requisito também. Para que eu viva. E para que eu me aproxime das pessoas. E para que eu deixe as pessoas se aproximarem de mim. Faz sentido? E o terceiro. Eu quero pessoas que sejam ambiciosas. Que queiram crescer. Que queiram crescer nos seus sonhos. Nas suas obras sociais. Na sua vida financeira. Que queiram um carro novo. Casa melhor. Pessoas que queiram uma saúde melhor. Que queiram prosperar na sua família. Que queiram viajar. Eu gosto disso. Mas também. Eu quero estar com pessoas que querem contribuir. Que querem fazer a diferença na vida. No mundo. Pessoas que querem contribuir. Que querem realmente fazer a diferença no mundo. E como eu me aproximo dessas pessoas. Nesse mundo. Nós já treinamos. Mais de 25 mil detentos gratuitamente. Treinamos mais de 23 mil policiais gratuitamente. Eu nem sei o número dessa turma. Vou dizer para vocês. Isso no método CIS. Adictos. Aproximadamente 7 mil adictos gratuitamente. Se eu posso fazer. Por que não fazer. E eu gosto de estar perto de pessoas. Também penso assim. Pessoas que olham para o lado. E se veem que são passageiros. Por que buscar tão rapidamente. Sofregamente. Tropegamente. Um sucessozinho. Tão temporal. Quando eu poderia ajudar tantas pessoas também. Então são os três requisitos que eu faço. Dos lugares. Das pessoas. E dos conhecimentos. Então vamos lá. Nós estamos falando de eco. De ecossistema. Então vai que teu ecossistema se parece com isso. Cheio de mágoa. Orgulho. Vaidade. Você sempre elege um inimigo. Se ele não pensa como você. A fúria te toma. É o teu inimigo. E vai. E não perdoa. Falta de amor próprio. Falta de amor próximo. Falta de perdão. E você caminha dessa maneira. Aí você veio fazer o método cis. E teu ecossistema está lá. Todo vermelhinho. Todo sangrento. E aí você vai e faz o método cis. Alguém falou. Deus tocou teu no coração. Você foi para o método cis. E você volta impactado. Volta ou não volta? No ecossistema de transformação. Chamado método cis. E aí você volta. Mas quando você volta. Você encontra o teu ecossistema. Como ele sempre foi. E você diz. Ai papai. E agora o que eu faço? Me calo? Aceito? Ou eu busco a metanoia deles também? Porque a cada dia que passa. Você vai se tornar mais sangrentozinho. Mais feridozinho. Mas aí você não é bobo. E traz duas pessoas para onde? Para o ecossistema de transformação. No caso aqui vamos falar. Febra cis. Método cis. E vocês vêm com eles. Com esses dois. E quando eles voltam. Não é mais você sozinho. São três pessoas. Quatro pessoas. E vocês voltam para impactar. Voltam para amar. Voltam para perdoar. Voltam para ser exemplo. E com a intenção de levar mais pessoas para dentro daquele ecossistema de transformação. E leva mais pessoas. E daqui a pouco você tem uma transformação completa. Aí sim você sobrevive. Aí sim teu ecossistema está te fazendo crescer e não te sucumbindo. Então. E aí eu tenho que me perguntar. Quais são os ecossistemas meus que precisam ser transformados? Eu posso ir para um novo ecossistema? Posso. Devo. Devo. Tenho ecossistema do MBA. Tenho um ecossistema de uma faculdade. Dos amigos do vôlei. Maravilhoso. Essas pessoas são. Eles querem crescer e contribuir. Eles têm perdão como estilo de vida. Eles têm espiritualidade submissa. Cara. Eu quero estar nesse lugar. Eu pago para estar nesse lugar. E aí eu estou lá. E vivi essa metanoia. No lar. Só que agora. Eu encontrei outro lugar. Então vou acrescentar. Amigos dois. E tal. Agora. E os meus amigos um. Eles têm aderência a essa nova forma de viver? Os amigos do grupo social dois. Eles têm aderência. Eles querem viver isso? Eu tenho uma amiga. O marido dela é Black Belt hoje. E ela é Mulheres Experience. Assídua. Toda Mulheres Experience. Ela está lá. Ela chegou para as amigas. Para um grupo de amigas. E foi um grupo grande de amigas. E disse. Amigas. Vocês querem ser minhas amigas? Aí as amigas. Claro amiga. Nós queremos ser suas amigas. Ela disse. Então faz o seguinte. Faz o método CIS. Para começar. E aí você faz o método CIS. Você vai ser minha amiga. Aí as amigas. Por quê? Aí ela disse. Mudou isso na minha vida. Mudou meu casamento. Mudou meu filho. Minha empresa quadriplicou de tamanho. Mudou isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Meu marido. Eu. Meus filhos. E falou tudo. Desenhou. Para as amigas todas. Aí as amigas. Você quer ser minha amiga? Elas querem. Você vai? Então eu vou amiga. Assim. Todas foram. Duas disseram. Eu não. Não preciso. Você quer esse negócio de coach? De Paulo Vieira? Pode ir. E elas disseram. Amiga. Vai amiga. Eu gosto tanto de você. É dinheiro. Eu pago. Não é dinheiro. Eu não vou. Ela disse. Tá bom. Tchau. Eis amiga. Ela olhou assim. Eu vou continuar te amando. Mas bem longe de você. Ela disse. Por quê? Você fala mal do teu marido. Você reclama o dia inteiro. Você só se lamenta. Você isso. E começou a descrever todo o compor dela. Eu não sou mais essa pessoa. Você viu as minhas mudanças. Você testemunha das minhas mudanças. Você me conhece. Você viu que eu mudei. E você não quer viver isso. Eu te respeito. E você me respeita também. E eu fui embora. E foi embora. As amigas todas progrediram. Passaram a viajar. Plá, 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 plá. Das duas. Horrível. E continua horrível. Só que eu não tinha o parâmetro das outras. Que também eram horríveis. E agora elas se viram horríveis sozinhas. Uma fez. E entrou na cadeia. Entrou no processo. E a outra sozinha. Já se separou. Filho com problemas. Tem três anos. Essa história. E está lá na miséria. E no orgulho dela. Mas eu não vou comprometer. E ela disse. Quer ser minha amiga? Vive um processo. Eu não vou viver. Não vou comprometer. O que eu amo. O que eu amo. O meu futuro. Porque você não quer mudanças.